E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você ativar a tela do seu iPhone com toque, olha só, dou um toque na tela, ele tá com a tela suspendida, dou um toque, cadê galera? Tá aí, acendeu, com um toque, ele ativa a tela, certo? Ele tá com a tela suspensa, com um toque na tela, ele ativa. Nesse vídeo eu quero mostrar como você ativar esse recurso aqui no seu iPhone. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, para você fazer isso galera, você vai vir aqui no aplicativo de ajustes do seu iPhone, você dá um clique, ao chegar aqui nas configurações, você vai descer e vai vir aqui na opção acessibilidade. Você clica nessa opção. Agora aqui, você vem na opção toque. Você clica em toque. E aqui galera, você vai descer e você vai ter aqui a opção toque para acender. Se essa opção estiver ativada, quando você der um toque na tela, olha só, ele ativa, certo? Se você não gosta desse recurso, você pode estar desativando. E aí, com o toque, ele não ativa mais, olha. Posso estar tocando na tela, ele não ativa, somente com o botão. E aí, se você queria ativar, você ativa isso aqui e com o toque agora, você ativa a tela do seu iPhone, que é um recurso muito interessante. Evite você ficar desgastando os botões aí do seu aparelho para ativar a tela dele. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.